A audiência pública realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, realizou na tarde desta última segunda-feira no Auditório Tribunal de Contas, no intuito de apresentar o plano de trabalho inicial do projeto, e marca a primeira sessão realizada em Porto Velho, onde serão feitas avaliações na capital para elaboração do projeto, que inclui também a definição do local onde será construído o novo Euro. A audiência referente à construção do novo hospital de emergência e urgência, o Euro, tem o objetivo de assegurar a participação da comunidade no processo de implantação do novo pronto-socorro. O objetivo dessa audiência é trazer a população para perto da gestão. Nós precisamos ouvir as pessoas, essas pessoas que vão utilizar o novo hospital João Paulo II, o novo hospital de urgência e emergência, eles têm que vir para entender um pouquinho mais do que é o built-suit, de como é que está a construção, de como é que vai ser feito, e para nos dar sugestões também, sugestões que serão extremamente importantes, porque são essas pessoas que vão utilizar, que já utilizam o João Paulo, e que também vão utilizar o novo hospital. Além de trazer a população para o próximo, nós estamos trazendo o Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, os conselhos de saúde, os sindicatos, os profissionais da saúde, a população de um modo geral. A construção do novo hospital é prioridade para o governo, e para isso a CESAL tem seguido todos os passos necessários para viabilizar a construção da unidade em tempo recorde. E após um estudo contratado pela Secretaria, foi apontado um modelo mais viável para a construção do novo pronto-socorro, que irá substituir o João Paulo II. Nós fizemos então um estudo de viabilidade, uma empresa de know-how nacional veio aqui, fez uma avaliação para a gente e acabou dando um resultado de qual era o melhor regime, o melhor sistema para se construir. Ficou definido que é o BTS, o built-suit, que é construir para servir, onde se constrói muito mais rápido, sem interferência externa nenhuma, e com a qualidade muito melhor, porque o parceiro que constrói, ele acaba tendo que dar a manutenção predial até o fim do contrato, então ele acaba fazendo com materiais de ótima, de primeiríssima qualidade, o que faz dar uma garantia maior para a obra. No atual momento, o governo já está realizando um segundo estudo de uma modelagem financeira e econômica, através da Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP, instituição contratada para conduzir o projeto. Nosso papel é de, primeiro, incluir participação, transparência no desenvolvimento dos estudos, colhendo as sugestões para realizar o estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e social do projeto. E o secretário de saúde destaca que já está próximo a data para a licitação do novo hospital. Então são essas nuances de contrato, de edital, que a FESP está fazendo agora. Até o fim de maio, eles têm uma promessa de nos entregar esse edital pronto, esse estudo resumido, esse estudo concluído. E aí sim, no mês de junho, a gente lança, dando tudo certo, com fé em Deus, a gente lança o edital de licitação para que empresas do Brasil e do mundo todo possam vir concorrer para construir o nosso novo hospital.